E aí galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre o Zion Williamson e sobre mais uma polêmica envolvendo o jogador. Cara, que off-season conturbada do menino Zion, né? Teve todo aquele problema da atriz de filmes adultos que estava chantageando ele e agora o Zion simplesmente é processado. Deixa eu explicar para vocês essa história. Saiu ontem uma matéria na Associated Press que diz que o Zion virou alvo de um processo por falta de pagamento de um empréstimo. Segundo a publicação, o Zion deve 1,8 milhão para uma empresa de tecnologia da Califórnia. Exatamente, o Zion deve toda essa grana. Vamos lá. Em setembro de 2021, a Ancar, que é uma empresa de tecnologia, cuida de armazenamento de dados, né? Fechou uma parceria com o Zion. O objetivo era que o Zion fosse o garoto propaganda da empresa, fosse o porta-voz da empresa. Quem negociou esse contrato com a empresa foi o Lee Anderson, que é o padrasto do Zion. É uma figurinha já conhecida, é um cara que vira e mexe, fica xingando a diretoria do Pelicans e tudo, então ele foi o cara que negociou o contrato. No acordo, ele exigiu que a empresa fizesse um empréstimo. Seria ali uma forma de estabelecer, de firmar um relacionamento entre a empresa e o Zion. E a empresa topou, a empresa topou fazer um empréstimo e a primeira parte que foi dada para a família do Zion foi 150 mil dólares. A partir daí, as conversas começaram. Depois de ter dado essa grana, o padrasto do Zion topou negociar o contrato com a empresa. É dito, no documento que foi publicado na matéria, que a Ankar também ajudou o Zion com eventos comunitários, ajudou ele com o preparador físico, pagou o chefe de cozinha pessoal, sabe? Pagou muita coisa para o Zion. Até a mãe do Zion, a Sharon da Samson, recebeu uma grana da empresa. Tem registro de recebimento de dinheiro da empresa na conta da mãe do Zion. Então, a empresa emprestou muita grana para o Zion, para o seu padrasto e para a mãe do Zion. Então, a família inteira do Zion recebeu dinheiro. O curioso é que é dito que o padrasto alegou para a empresa que precisava desse dinheiro porque a família estava tendo problemas, né? Porque tinha gastado muito dinheiro comprando uma casa em New Orleans e o Zion teve alguns contratos suspensos por conta da lesão. Então, o dinheiro era necessário. Era necessário. E a empresa foi pagando. A empresa queria muito ter o Zion. Foi pagando, foi pagando. Só que aí a empresa Ankar falou, ó, estou te dando essa grana, só que eu quero essa grana de volta até o dia 21 de agosto de 2022. Eu quero essa grana de volta. E aí o que aconteceu? A grana não foi paga, né? O Zion não pagou a Ankar até o dia 21 de agosto. E aí, segundo a matéria, os representantes do Zion conversaram com os representantes da Ankar e chegaram a um acordo. No acordo, a família do Zion não seria processada se pagasse 500 mil dólares até dia 25 de abril e o restante deveria ser pago até o dia 6 de julho. Esse foi o acordo firmado. O Zion, juntamente com o seu padrasto, cumpriu parte do acordo, só que todo o restante do dinheiro, né, não foi pago pra Ankar. E aí, não teve jeito, a empresa resolveu processar o Zion e agora ele corre o risco de ter que pagar quase 2 milhões de dólares. É simplesmente bizarro ver o Zion se envolvendo num problema desse. Porque estamos falando de um cara que há pouco tempo atrás assinou um baita de um contrato, sabe? Estamos falando de um cara que já tem um bom patrimônio. E ver um cara desse ser processado por não pagamento de um empréstimo, cara, assim, é doideira. É doideira. E sabe o que é curioso? Eu ia dizer engraçado, mas não é engraçado. É curioso. É que não é a primeira vez que o Zion e o seu padrasto têm problemas com justiça, né? Na matéria foi dito que os dois foram processados pela Dina Ford, que é um agente, porque eles estavam ali conversando, o padrasto do Zion teria pedido 100 milhões de dólares pra firmar um acordo com a Dina, ela teria pago, só que o Zion teria quebrado o acordo. Teria quebrado o acordo, que era ali um contrato pra ela representar o Zion. Acabou que a Dina perdeu a ação, né? Perdeu a ação, mas teve esse problema. Teve esse problema. Então, assim, cara, claramente a carreira do Zion tá sendo muito mal gerida, muito mal gerida. Isso só vai tornando a carreira do Zion uma bagunça maior, né, cara? Porque é brincadeira. É brincadeira, como que o Zion não consegue focar no basquete? Não consegue focar em ficar saudável. Toda hora ele tem que lidar com algum problema. É problema de peso? É problema com relacionamentos aí? É problema com processo? Cara, é doideira. É doideira. É doideira. Então, é muito difícil, cara. Se eu pudesse dar um conselho pro Zion, seria contratar alguém profissional pra cuidar da sua carreira. Porque se deixar a carreira dele na mão desse padrasto... Meu amigo, não sei até onde que o Zion vai chegar, não. Porque, cara, é surreal um jogador da NBA, um jogador do nome do Zion, ser processado em quase 2 milhões de dólares. Dever quase 2 milhões de dólares. É doideira, cara. É loucura. Bom, tá aí mais um problema que o Zion vai ter que lidar nessa off-season. E tudo isso tá acontecendo em meio a uma tentativa de recuperação dele. Porque o Zion ainda não tá recuperado da sua lesão. Então, o Zion tá tendo que lidar com todos esses problemas. E ainda tá tendo que lidar com a lesão, que ele não tá recuperado. Então, cara, assim, eu não sei o que o Pelicans vai fazer com o Zion. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que vai ser do Zion pra essa próxima temporada. O que eu sei é que ele precisa dar um jeito na sua carreira. Ele precisa tomar um jeito, precisa tomar um rumo aí. Porque tá muito bagunçado, cara. Tá muito bagunçado. Tá muito bagunçado. A carreira do Zion tá bagunçada demais, cara. Sabe? Tá uma loucura. Tá uma loucura. Bom, deixa aqui o seu comentário sobre esse processo do Zion. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que deveria acontecer? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal pra mais conteúdo. E é isso. A gente se vê no decorrer do dia. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.